No leitor, observando se a presença foi computada. Presidência, o ser do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. Sobre a mesa, ofício do Ministério Público, prestando informação relativa ao requerimento 956 de autoria do deputado Eduardo Zevedo, informando que o serviço de acesso ao procedimento de defesa do direito de cidadão, os interesses de sociedade, publicidade e recomendações pedindo o Ministério Público pode ser feito através do portal Transparência, do MP. Eu fiz a Polícia Militar, de autoridade dos deputados e outros, informando que acompanha adituramentos e denúncias de fatos criminais e outros circunstâncias específicas com potencial de afetar a ordem pública e emprega essas informações no planejamento personal que promove diretamente o programa educacional de resistência às drogas e à violência. A Sessão Inteligência realiza acompanhamento de plataformas digitais, coletando informações pertinentes de segurança e adotando as ações necessárias para a prevenção criminal no tocante aos mecanismos empregados para o recebimento de denúncias, o DISC Denúncia Unificado. O FI, Secretaria de Educação, de autoria dos deputados, informando que, de autoria, deputado Lelec, informando que, diante da necessidade de testificar as ações de prevenção e enfrentamento das situações de violência na escola, a PASSA tem desenvolvido ações de segurança em parceria com outros órgãos institucionais, dentre as quais se destaca o Núcleo Interinstitucional de Proteção Escolar. Requerimento 1.064 de autoria dos deputados e outros, e 1.169 de autoria dos deputados, do deputado Lelec Pimentel, informando sobre ações, projetos e programas envolvidos com vistas de violência e o fortalecimento das redes de proteção. O FI da Polícia Civil, prestando informações relativas ao requerimento de 1.308 de autoria do deputado Cristiano Delegado Xavier, informando que a diretoria informada da instituição não dispõe no momento de equipamento para fornecimento à unidade de Jabuticatubas em relação à destinação de viaturas, de se não ter veículos em sua frota para a realocação da delegacia em tela. Está aí o motivo da resposta do requerimento, deputado Cristiano Caporizzo, deputado professor Cleito, que nos honra com sua presença. Durante o Assembleia Fiscaliza, o governo do Estado investiu, investiu dos próprios recursos do Tesouro, apenas 4 milhões numa instituição de 11 mil servidores. 4 milhões de reais, ou seja, uma linguagem mais popular, troco de bala, né, para uma instituição do tamanho da Polícia Civil. O FI da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas ao requerimento, 1.551 de autoria da deputada Lohana, informando que não possui gestão sob o pedido de almeio efetivo da Polícia Militar em Divinópolis. O FI da Secretaria de Planejamento de Gestão, prestando informações relativas aos requerimentos de autoridades, deputado e outros, informando que os procedimentos estatóricos, cujo objeto seja o fornecimento de alimentação para cautelar os servidores das unidades profissionais e sólificativas, são realizados atualmente pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. E de autoria, deputado, informando que após consultar o Comitê de Orçamento e Finanças, procedeu a formação de uma terceira turma do curso de formação técnico-profissional, antes da homologação do concurso, redigido pelo edital 02-2021. É que, enfim, falaram alguma coisa. O FI se conjunto do Ministério Público Federal, do Ministério Público de Minas Gerais e da Defensoria Pública de Minas Gerais, que encaminha a prestação de informações sobre o estabelecimento de teto de gás para a realização das atividades de assessoria técnica independente no primeiro semestre de 2023, no âmbito dos acordos para a preparação de danos causados por rompimento da barragem. A presidência solicita cópia dos requerimentos. Passa-se a segunda fase da hora do dia e cumpre a discussão e votação de proporções de pensão e apreciação do plenário. Sobre a mesma requerimento, 2.071, 2.279, 2.296, 2.297, 2.366, 2.474, todos de 2023, em turno 1 de autoria do deputado, delegado Cristiano Xavier, em votação, os requerimentos sobre os deputados com a própria permanência como se encontra aprovado. Requerimento de turno 1 de autoria do deputado Salim de Citrocel, do deputado Lelec Pimentel, 2.465, Lelec Pimentel, 2.475, 2.476, do Greg da Fundação, 2.550, da deputada Ana Paula, em votação, requerimentos sobre os deputados com a prova. Os deputados com a prova permanecem como se encontra. Voto contrário no requerimento 2.465, de autoria do deputado Lelec Pimentel. Tem um senhor aí no deputado. Tem aqui. Deixa eu passar. Deixa eu votar os dos outros primeiro, depois voto o meu. Tem um senhor, tem um deputado, tem um deputado, tem um deputado. Ah, entendi. Passa, presidente do trabalho, ao deputado professor Cleiton, considerando o requerimento de autoria deste deputado. Bom dia, presidente, deputado Sargento Rodrigues, deputado Caporezzo. Bom dia. Requerimento 2.539, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que requer que seja formulado o voto de congratulações com os policiais militares que atuaram no cumprimento de mandado de prisão temporária contra um jovem de 21 anos investigado por matar a namorada em Salinas, no Norte de Minas. Uma adolescente de 15 anos que estava desaparecida desde o dia 22 de abril e cujo corpo foi encontrado enterrado em um matagal na zona rural de Rubelita, em 9 de 2 de 2022. Em votação, requerimento dos deputados que o aprovo permaneça como se encontra, está aprovado o requerimento do deputado Sargento Rodrigues. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado professor Cleiton. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições sobre a mesa, requerimento do deputado Douglas Melo. Deputado que subscreve, requer de vossa excelência, seja encaminhado ao comandante-geral do Corpo Bombeiro Militar, pedido de providência para a elevação do pelotão de Curvelo à companhia de bombeiros militares, considerando-se a vasta área geográfica abrangida pela referida unidade. Tem que ter o efetivo, não é? O requerimento do deputado Cristiano Xavier, que seja formulado o voto e congratulações com honras aos policiais civis da delegada Roberta Fernandes Menezes, Sodré, ao subspetor André Gustavo de Lima Souza, aos investigadores Alano Santos, Edmar Souza Cruz, Robson Adésio Santos, Leandro Rodrigues Machado dos Santos, Rodrigo Otávio Alves Benício, André Bahia Miranda, Gustavo de Souza Lousada, Valdeir Checon, Silvana Aparecida de Oliveira, Compasso Jesus Escrivãs, Leira Aparecida Moura Oliveira e Bárbara Bacelete, pela apreensão de 4 mil barras de maconha, cerca de 3 toneladas de droga lístida no município de Ravena, que seriam destinados à comercialização na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Em votação, requerimentos, os deputados com a prova permanecem como se encontram, ambos os requerimentos, requerimento Douglas Mello e Cristiano Xavier. Passa a presença de trabalhos ao deputado professor Cleito para leitura de requerimento de minha autoria. Solicito ao nobre deputado Sargento Rodrigues que faça a leitura dos requerimentos. O primeiro requerimento seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Sejuspe, em Belo Horizonte, pedido de providência para convocar com urgência os servidores aprovados na seleção interna Sejuspe 01-2021 para o curso de capacitação relativo aos procedimentos de escolta e apoio operacional, que, conforme previsão edital, será oferecido pela Superintendência Educacional de Segurança Pública, ou se tratar de requisito obrigatório para remoção às bases operacionais pertencentes ao CEAOP. Outro requerimento seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, e pedido de providência para manter o início do curso especial de formação de sargentos para o ano de 2023, no mês de julho do ocorrente ano, conforme item 1.3.1 do edital DRH-CRS08, publicado no dia 28 de março de 2023. Trata-se de demanda importante para os policiais militares, razão pela qual conto com o apoio dos pares, já que o governo não acena com nenhum tipo de recomposição das perdas inflacionárias, não seria um bom momento para o comando da Polícia Militar adiar a formação, ao curso de formação do CEFES, uma vez que há necessidade da formatura dos novos sargentos. Esses são os requerimentos, Sr. Presidente. Em votação aos requerimentos, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, estão aprovados os requerimentos. Requerimento do deputado Cristiano Caporezzo, deputado que subscreve e requer de vossa excelência de encaminhado à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para adotar medidas com vista melhoria na prestação de serviços por meio do plantão digital, de maneira a evitar longos deslocamentos por policiais militares, vítimas e testemunhas em problemas decorrentes. Há exemplos das ocorrências policiais acontecidas no município de Formoso, que tem requerido deslocamento por 283 quilômetros até o município de Unaí, para apresentação da situação à Polícia Civil de Minas Gerais. Informam ainda que em todas as edições do Assembleia Fiscaliza ficou evidenciada a careça nos quadros de servidores policiais e administrativos da instituição, o que traz prejuízo e dificulta o sucesso na implementação do projeto em questão. Por oportuno, informam que este requerimento é decorrente da segunda reunião especial da Comissão de Segurança Pública, realizada no dia 20 de junho de 2023, que é tempo por finalidade de receber informações sobre a gestão da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais no período compreendido de 1º de janeiro a 31 de maio de 2023, no âmbito da Assembleia Fiscaliza, Prestação de Contas, em votação, requerimento sobre os deputados que o aprovam permaneça como se encontra. Pronto. Aprovado. O presidente se informa... Designar agora, Flávio? Tem? Cadê? Nossa, passou aqui também aquele requerimento. Passou. Zé dos peixes. Também... Não, não vou assinar. Também requerimento do deputado delegado Cristiano Xavier seja encaminhado à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e pedir providência para promover estudos visando a descentralização... Convoquei ninguém, não, Zé. Pode ficar, dona Guerreiro. Estudos visando a descentralização do serviço de delegacia especializada de atendimento à mulher para as delegacias regionais de Polícia Civil em Belo Horizonte, uma vez que a descentralização do acolhimento especializado do município pode desestimular a procura de mulheres por proteção, considerando as distâncias físicas e dificuldades decorrentes do deslocamento até a sede atualmente localizada no Barro Preto. Por oportuno, informam que o requerimento é decorrente da segunda reunião especial da Comissão de Segurança Pública, realizada no dia 20 de junho de 2023, que teve por finalidade receber informações sobre a gestão da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, no período que compreendia de 1º de janeiro a 31 de maio do ocorrente ano. Em votação, o requerimento dos senhores deputados com a prova permanece como se encontra aprovado. A presidência informa que designou, como relatou o PL 434-2023, de autoria do deputado Charles Santos, o deputado Eduardo Azevedo. A presidência informa que avocou a relatoria do PL 3684-2022 do deputado Charles Santos. O senhor está bem? Bom dia, obrigado. Gratidão. Vamos encerrar. Tem reunião hoje para os dois. O primeiro de manhã e o outro agora. Parece que a polícia... Vai encerrar, não é? Mas parece que a Polícia Civil, naquele caso, já encontrou o mandante do requerimento. Coisa boa. Obrigado. Tem que ter moscas sempre a patina. É. O fato de... A gente está distante, que a gente não está... Está correto. Está no GDG. Eles estão aqui. 10 horas. Um abraço. O líder... Flavinha, Flavinha. Está vendo, Flavinha. Então, está marcado. Dia 6. Ah, dia 6. Ah, não. Dia 6 é antes. Aqui você mandou aqui para os sindicatos. Nossa senhora. O Sindasp e o Sindasp e o Sindasp. Qual é a Espanola? Sindasp, o Amasp e o do Zé Lima. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, dia 6 do 7, próxima quinta-feira, 10 horas, para debater a questão relativa às condições de trabalho dos agentes penitenciais de Minas Gerais, como as escalas e o horário de trabalho, saúde mental, a segurança física no deslocamento para o trabalho, na escolta e no acompanhamento de detentes que realizam tratamentos médicos para lá, entre outras questões pertinentes. Determino a lavatura da ata. Agradecemos a presença dos deputados Alec Pimentel e do professor Cleito. E encerramos os trabalhos. Muito obrigado. Obrigado, Cleito.